O que é o Jorges, 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 Jorges... Eu não sei o que vai ser, mas vai ser extraordinário Você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar Alguém vai olhar, não vai acreditar, alguém vai olhar, não vai acreditar Alguém vai olhar, não vai acreditar, alguém vai olhar, não vai acreditar Não vai... Vai ter contigo, vai ter vida nova Receba de novo, na tua vida, sim, ele está gerando E quem duvidava, vai ver o cumprimento que eu estou gerando Vida, 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 sonho É, chegou! Como ela vai cantar, e também vai jubilar Porque Deus, Samuel, acabou de chegar